Eu, filho, só queria ver coisas que paravam a morar. Aria, eu me conto, a minha queda, eu já sou, eu me conto e o pai faz o meio do gato. Que prazer ser você aqui em nome da administração, que é o justo que o mando todo, fica sem nada, do gato. Então, eu lembro que alguém falou com muita propriedade, com muita humildade, falando o que é o problema da nossa escola. Então, o seu lindinho, com a sua competência, e é uma humildade que vai levar, vai levar o círculo agora, falando da animação do nosso programa. E a gente pode lidar, eu disse, eu disse, eu disse, eu quero dar um bom, dar um bom, dar um seguro. Pelo menos fazer um pouco de rir. E o nosso inteiro está vivendo de poder dar uma vivência, dar alegria por onde a gente está. Eu digo, sim, muito comum, e se pode despreparar os programas, porque, ela é uma verdadeira, mas é uma figura humildade. Eu acho que não é um bom, tendo um bom, tendo um bom, tendo um bom, tendo um bom bom, tendo um bom, tendo um bom.